Fala pessoal, salve salve, bora lá falar sobre as últimas do Cruzeiro em mais uma Nota Celeste aqui no canal Cruzeiro. Galera, mais um zagueiro está a caminho da toca da raposa. O Cruzeiro vai anunciar em breve a contratação do zagueiro Reinaldo de 25 anos, que disputou a última edição do Campeonato Brasileiro pelo Goiás. O jogador estava livre no mercado após não renovar com o clube Esmeraldino. Reinaldo surgiu como oportunidade para o Cruzeiro em meio às observações do departamento de futebol que está atrás de um zagueiro canhoto que se encaixa no perfil de jogo de Paulo Pesolano, com força física, velocidade e qualidade na saída de bola. Mas a pergunta é, será que Reinaldo tem tudo para ser esse cara? Fala aí nos comentários e deixe a sua opinião sobre o jogador. O fato é, o departamento técnico do Cruzeiro estudou a contratação. Reinaldo teve passagens pelas categorias de base do Atlético Paranaense e da Ponte Preta, onde estreou como profissional em 2017. Antes de ir ao Goiás em 2021, ele ainda passou pelo Tombense, Juventude e Moreirense de Portugal. No Goiás, ele foi titular absoluto da campanha de acesso na Série B em 2021 e de permanência na Série A em 2022. Neste ano, foram 49 partidas, todas como titular, tendo uma nota de 6,81 segundo o Sofa Score. Segundo o jornalista Samuel Venâncio, que trouxe a notícia em primeira mão sobre o interesse do Cruzeiro no jogador, Reinaldo chega em Belo Horizonte nesta terça-feira para realizar exames e assinar contrato com o Cabuloso. Enfim, pessoal, por enquanto é isso. Deixe o like no vídeo e se inscreva no canal Cruzeiro, fechou? Lembrando que este conteúdo aqui foi no oferecimento da FBB.bet, a casa de apostas esportivas, onde quem joga ganha. Acesse o link na descrição e nem se preocupe com o cadastro, pois o processo é todo automatizado. Basta fazer seu bilhete e o pagamento, tanto para pagar como para receber, é pelo Pix. Super tranquilo. No mais é isso, até a próxima Nota Celeste, aqui no canal Cruzeiro.